Boa noite, eu peço desculpas já por ter escrito um texto, mas eu precisei resumir seis anos em alguns minutos para poder transmitir uma mensagem muito legal para vocês. É com muita alegria que eu dou este testemunho de uma graça alcançada por intercessão da mãe Nossa Senhora Aparecida. Sei que eu preciso ser sucinta, mas antes de contar sobre a graça que recebemos, preciso voltar um pouquinho no tempo. Sempre me considerei uma pessoa muito crente em Deus, mas andava em falta com Ele. Não me lembro há quanto tempo eu não me prostrava, me perdoava com Ele ou o agradecia. Me casei em outubro de 2014 e logo depois descobri que estava grávida. Minha gestação teve inúmeras intercorrências. Eu estava obesa, tive sangramentos, ameaças de abortamento que depois de algum tempo passaram a ser ameaças de parto prematuro. O parto também não foi tranquilo, mas Deus esteve cuidando de nós durante todo o tempo, como sempre esteve. E o Arthur nasceu saudável e lindo. O nascimento dele me reconectou com Deus de uma maneira inexplicável. Quando eu pude segurar ele nos braços pela primeira vez, eu me lembro que senti uma força tão única e um amor tão indescritível. Senti exatamente como se a conexão que eu estivesse perdido com Deus estivesse acabando de se reconectar. A única coisa na qual eu conseguia pensar era, meu Deus, mesmo com todas as dificuldades e todas as intercorrências, eis aqui a maior prova do teu amor por mim. Como eu pude me afastar do Senhor. E desse dia em diante eu passei a orar todos os dias, em agradecimento por todas as pequenas graças que nós recebemos. O Arthur era muito bonzinho, não chorava muito, logo no início já dormia seguidamente horas suficientes para que a gente pudesse descansar a noite inteira. Se desenvolveu muito bem, andou com um ano e uma semana, mas sempre notava algumas coisas diferentes, parecia esquecer o que aprendia. Quando falou, falou cada palavra pouquíssimas vezes, não nos olhava, não nos atendia quando chamávamos, ficava horas e horas extremamente concentrado brincando com a mesma coisa, não aceitava contato das pessoas, recusava muitas vezes o contato do papai, tinha uma fixação pelas rodinhas dos carrinhos e o fato de ser tão bonzinho, às vezes me preocupava, porque ele não chorava nem quando se machucava. Não conseguíamos escovar seus dentes, pentear os cabelos, cortar então era uma tarefa quase impossível. E ele também não sorria muito. Eu não sei se é porque a gente não trocava muitos olhares com ele, mas ele parecia estar sempre triste e distante. Preocupada com todas essas questões, eu coloquei o Arthur na escola e passei a perceber ainda mais o quanto ele estava atrasado em relação aos amigos, que já formavam frases, enquanto ele emitia apenas dois sons incompreensíveis para tudo, que suas tentativas de interação eram diferentes e que na escola também não atendia quando era chamado e brincava no chão em volta dos amigos, enquanto os amigos brincavam juntos. O fato dele ser bonzinho fez com que muitas vezes eu fosse desestimulada a procurar ajuda, mas eu conversei com a minha mãe e desde o início ela me apoiou e me incentivou e eu marquei um neuropediatra para ele. Ela inclusive foi comigo na primeira consulta e logo de cara ele já apontou o provável diagnóstico, que só poderia acontecer mesmo depois que ele passasse por uma equipe multidisciplinar e alguns exames, mas estava bem claro para o médico que o Arthur tinha transtorno do espectro autista. Decidimos algum tempo, dedicamos algum tempo a fazer exames e compreender um pouco mais do que se tratava a desconfiança do neuropediatra e quanto mais a gente estudava, mais percebíamos que era aquilo mesmo. Suas muitas características de uma criança autista eram em sua grande maioria leves, mas eu já digo que autismo leve e de leve não tem nada. Quando o diagnóstico foi fechado, meu esposo ficou arrasado. Ele também não foi fácil para mim, mas eu sempre tentei encarar com amor. Eu disse naquele dia para o meu esposo que se Deus havia nos escolhido para sermos a família do Arthur, é porque nós tínhamos algo de muito especial para oferecer a ele, que ninguém mais nesse mundo teria. E quando eu disse nós, eu me referia a todas as pessoas que fazem parte da vida do Arthur, porque eu acredito que Deus não coloca absolutamente ninguém nos nossos caminhos ao acaso. Começamos as intervenções terapêuticas, fonodióloga, psicoterapia pelo método ABBA, terapia ocupacional, ocupávamos o nosso tempo em casa com estímulos, porque segundo a médica, quanto mais, melhor. E sempre em oração, confiantes de que Deus estava preparando algo especial para nós. Oramos, estudamos, nos esforçamos tanto, que descobrimos que 2% das crianças saem do espectro autista. Quando eu descobri isso, decidi fazer a promessa mais importante da minha vida. Pedi a Nossa Senhora, como mãe, que intercedesse pelo meu filho junto a Jesus, para que ele recebesse a graça de superar o diagnóstico do autismo. Afinal, não tem nada que uma mãe, que um filho não peça, ou que uma mãe não peça a um filho, que o filho não faça por sua mãe. Nessa época, o Arthur tinha dois anos e meio. Não falava, não interagia muito com a gente. Eu tentava ser positiva, mas por muitas vezes me perguntei se meu filho falaria, se ele sairia das fraldas, se algum dia conseguiríamos cortar o seu cabelo sem que ele quase desmaiasse. E se escovar os seus dentes, deixaria de ser um desafio tão grande. Se ele deixaria de andar na ponta dos pés, se ele brincaria com os amigos, como as outras crianças faziam. Com muita fé, intervenção profissional adequada e amorosa, o Arthur foi melhorando absolutamente em todas as suas estereotipias, se superando a cada dia, até que exatamente com sete meses do início das terapias, o psicólogo que o atendia chamou e disse o Arthur ainda não está falando e eu sei que vocês terão alguns desafios, mas chegou a hora de dar tchau às terapias. Sua evolução até aqui foi tão grande que as características que o tornavam autista praticamente desapareceram. Agora é hora de parar com tudo, para que de preferência ele nem se lembre que passou por isso e ele nem lembra mesmo. Nós oramos, confiamos, mas também agimos e hoje com a graça de Deus intercessão de Nossa Senhora Aparecida, meu filho não é mais considerado uma criança autista. Ele ainda tem alguns traços que o tornam especial e único, que fazem com que ele seja a pessoa mais incrível que eu já conheci. O ídolo número um da irmã Caçula, nossa pequena Maria, o melhor amigo do papai e que talvez sirvam para que a gente nunca esqueça onde nós estivemos e aonde nós chegamos. Esse é o meu testemunho. Eu não fui a única a pedir intercessão de Nossa Senhora, então aproveito para agradecer a minha mãe e o meu pai, que também fizeram promessas, minha sogra e meu sogro, que sempre colocaram o meu filho em suas intenções, aos nossos familiares e amigos, que dividiram essas angústias conosco e oraram por nós. E em memória, agradeço a Bisa do Arthur, Dona Maria Leonor, avó do meu esposo, que além de ter feito também a sua promessa, foi a minha maior inspiração religiosa enquanto viveu. Deixou sem dúvidas um lindo legado de fé e esperança. Talvez você não esteja passando por algo parecido com o que nós vivemos, mas se Deus me colocou aqui hoje para te lembrar que independente de qual seja o seu desafio, ele pode te ajudar como nos ajudou. Confie, entregue, não deixe de acreditar, mas faça também a sua parte. Não espere que todas as graças venham dos céus, sem que você também esteja fazendo o que lhe compete. E caso tenha aqui alguma família em fase de avaliações neuropsicológicas ou desconfiando que há algo errado com o seu filho, não tenha medo. Eu sei o que você sente. Sei exatamente como é estar diante do incerto, mas Deus te escolheu porque você é especial. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe do que você precisa. Eu precisava do Arthur. Obrigada. Obrigado, filha, pelo seu testemunho.